Por que é que tu dizes o meu nome? Se eu tenho que te lhes tocar Tenho saudades de te ver Vontade de te abraçar Só sei o teu caralho vai gritar Junto ao bar Recordo-me de ti Imagina um porquê Tua cara Foi tua alma É que a vida nos faz ser A gente nos domina Vou gritar-te no meu amor Essa série de dor Essa aventura Mentira 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 Tem que saudade Música Legenda Adriana Zanotto